Oi gente, tudo bom com vocês? E hoje o vídeo jogando é o Marretão Vai ser só uma partida Só uma partidinha, já vai deixando o seu like E se inscreva-se no canal E ative o sininho para receber todos os vídeos Quando a partida começar, eu volto com vocês Gente, a partida já vai começar Bora ver o que eu sou Será que sou uma besta? Será que sou um survival? Vamos saber O que? Gente, eu não sou boa de besta Eu não, não, não Eu na primeira partida já sou uma besta Meu Deus Eu não sou boa de besta Vocês vão ver que eu sou muito noob Consegui raquear nem o computador Quanto mais você é besta Ai, ai Eu vou ter gente arrancou o computador Quem é que está arrancando? Ah não, não é aqui na outra sala Ok Vamos lá Ai, tu está errando aqui Quem é que está errando aqui? Quem é? Que é a bestinha? Chegou Para mim, eu me lembro que a gente vai ficar por aqui Então é para lá agora Vamos lá, gente Vamos lá Está lá em cima Ai, eu fiquei preta Consegui É gente, eu não estou Eu sou uma boa de besta Você está vendo que eu sou noob? Nunca consigo Fazer Eu também não acho nem a pessoa Oxe Ai, ai Eu fui parar aqui de novo Eu estava na mesma sala agora há pouco E já fui parar aqui de novo Nossa Gente, eu não acho nem a pessoa Só que essas pessoas têm o poder de ficar invisível Porque eu não vejo ninguém Ninguém, ninguém Ninguém falou a besta aí no... Quando está no frente Tem um computador aqui Eu vou ficar aqui de tocaia Ai, ai Duvido Gente Já deixa o seu like, viu, gente Like E se inscreve-se no canal Tchau, tchau, gente Eu sei que eu não vou ganhar essa partida E eu já vou dando tchau Tchau, tchau, gente Eu sei que foi curtinho, mas deu Tchau, tchau